Todo mundo alinhado aí? Vamos lá, 3... 1... Uma coca, um técnico Tá, deixa eu arrumar, tá? Ok Ok É, uma bonança É um salvejão de tudo Oxê, não apareceu nenhuma cor aqui na nossa Vou pegar um vermelho ali Posiciona Corre pro voz, o verde Corre pro nós Perfeito Ele vai tacar Leste e Sul A gente vai vir pra Norte, Oeste e Norte Aqui onde eu tô, ó Deixa eu tirar uma dúvida Porque eu acho que eu tô Deixa eu só tirar uma dúvida que eu acho que eu tô matando o Castro toda vez Quando o Castro tá lá no verde, certo? Eu morri aqui O Castro tá lá no verde Eu virei pra cá Ele tem que esperar a bola carregar pra ele andar ou a bola... Qual sua cor? Qual sua cor? E a amarela? Não, você só vai olhar pra parede Comba no voz Não Ó, o amarelo só olha pra parede, mais nada Como é que você tá matando ele E o verde, o verde tem que correr Comba no voz O verde tem que pegar pelo voz Pera aí gente Comba, pera aí Comba no voz que vai ativar a metálica de novo Senão a gente vai acabar perdendo Vamos lá Ativou a mecânica Ativou a metálica cara, você é o verde Quando o verde for de ser você vai correr pro voz Pera aí Tô correndo pro verde Pera aí O verde tem que pegar o meu Oxi Caguei Sai, sai, sai Corre pro voz, o verde Corre Perfeito Eu vou atacar comba no voz Vai atacar Norte e Oeste Vamos pra Sui Leste Onde tá o Images lá Sui Leste Ô Moisa, depois você vai pra posição que eu me perdi Pra mim eu tava entre Sui Leste Eu vou te seguir Eu não fiz Sui Leste Ele vai dar um hit de HK ainda Cuidado Cuidado Coloca pro voz Posiciona Comba novamente Ô Moisa, você tá do lado certo seu? Eu não tenho lado não Ah é? Comba Ativar a mecânica agora Tá do lado errado, eu acho Ativa a mecânica Se posiciona Se posiciona Andou a visão verde, corre pro voz Pegado 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 Eu acho que tá faltando pessoas Vai pro voz Vai pro voz Vai pro voz Vai pro voz Vai pro Zoom Recova no comagachado. Comba no voz e dá a rede de quem morreu e finaliza o modo. Fiquem posicionados, porque se ele ativar a mecânica... Vai, 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 vai! Não quebra o pilar. Não tá aqui, gente. Não quebra o pilar. Parabéns. Agora merece um global. Show de bola, viu? Eu vou dar minha sequência, porque eu não tava conseguindo levantar. E eu que não tava conseguindo levantar. Loucura, hein? Se precisar, já avisa que eu já logo marco pra segunda. E eu já vou clicar no outro mês. Já vou clicar no outro mês. Já vou clicar no outro mês. E eu vou copiar isso. Só falar que eu já tenho aqui a segunda. Eu vou só essa, só. Eu tô com o bichai também. Tá frio, eu vou. Eu não tô me banhando, mano. Tá frio pra cacete. Tá me chamando... Eu tô falando o mundo vivo aí. Vamos lá. Quebrar o pilar. Parentemente, tá todo mundo aqui. Primeira semana não vai quebrar a cabeça, mas... Cuidado ela mesmo. Só tem paciência, né? Top. Top, galera. Show. Tem que sair lá fora. Tem que sair lá fora e entregar a quest. Não é nem que eu sei lá de fora, viu? Bom, só. Ainda bem que você falou. Nossa, o hit máximo dele é 666. É. Tem teto. tem um oito especial, né? Enchou de bola, tropa. Enchou de bola. Quita mãoela, cara, não. E aí? O que mais? Foi o Meijes, eu acho, que foi o primeiro Porra, eu não vi os danos, gente Eu queria ver esse negócio aí Eu não sei o que ficou em primeiro, eu fiquei em segundo É, quem ficou em primeiro Ganha um bi Já ganhamos atido Meijes, avisa se for precisar do mapa Eu já vou montar o tapete agora Pra gente fazer de novo Eu consigo fazer no SKS Eu vou de PSY Um de 15 Não, junta aqui todo mundo, pode tirar a print É a primeira PT que fez, cadê a tropa? Junta aqui que eu vou postar no PS Bota aí na descrição Vou postar na descrição Junta aqui todo mundo Vocês querem a tropa e a roupa, pera aí Vamos ficar aqui, de costa para a trial Aqui, tá, sala 1 De costa para sala 1 É, o número 1 ali Junta tudo mais Tá bom Bota alinhadozinho aí, todo mundo está alinhado de lado Vamos transformar em gorila Ai, eu vou trocar na meta Está aqui na frente da PP De raposinha Deixa os gorila ou a raposinha na frente Fica da hora Não, quer grandão, fica atrás É, o macaco tem que ficar atrás O macaco tem que ficar atrás O macaco tem que ficar atrás Está bom É, o macaco tem que ficar atrás Está vendo? Top, top, top da Relaxa A gente está.